Eu estou aqui hoje como pré-candidato a vereador, esse é do PT, Partido dos Trabalhadores O partido do ex-presidente Lula, né Rodrigo? Com certeza Rodrigo, por que o PT? Vamos começar logo por aí Bem, Mandé, essa é uma boa pergunta que você me faz, por que o PT? Eu como trabalhador, estudante, defensor das causas sociais, represento o sindicato na minha categoria Sua representante sindical O PT, por que fez com a nossa população mais pobre, né? Trouxe moradia só aqui em Barreiras Modesto Foram mais de 3 mil moradias, só aqui em Barreiras Eu não falo nem em região, só aqui em Barreiras Então fez mais pela saúde, fortaleceu o nosso SUS Porque se não fosse o SUS hoje que nós temos, nessa situação da pandemia que se encontra hoje A situação seria muito pior Nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, fez mais pela educação Matou a fome de milhares de pessoas Então, não teve partido nenhum Isso eu garanto, né? Desde que eu me conheço como gente Que fez o que o PT fez pela população brasileira Nós vemos aí que o governo do Estado também da Bahia está fazendo muito com o povo baiano E por isso minha decisão pelo PT Agora, e por que que você decidiu? O que te motivou a estar para candidato a vereador? O que me motivou, Modesto Foi essa política de desmonte que está tendo no nosso país Que está tendo nas nossas cidades Essas fake news que vem acontecendo de montão Nós vemos aí a lei das fake news agora Que estão desmontando muitas falsidades Nós vemos aí agora que o Supremo, né? Anulou alguns processos que o ex-juiz Moro fez contra Lula Que ele realmente tinha um lado político E queria não deixar que o presidente Lula concorresse às eleições Assim, prejudicou não só o governo do PT, né? O Partido dos Trabalhadores Mas sim, prejudicou toda a população Que vinha tendo crescimento, né? Tendo crescimento salarial Tendo emprego, né? A gente estava em pleno emprego Aumentando o emprego Chegamos a ser a sexta economia do mundo Com o Partido dos Trabalhadores Por isso, eu me filiei ao PT, né? Recebi o convite de poder fazer parte Dessa chapa que irá sair candidatos Hoje estamos aí com pré-candidatos a vereador Então assim, recebi o convite para também ser Pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores E acreditando nessa luta que o PT faz Eu me coloquei também e aceitei esse convite Aí eu te pergunto Como você analisa a Câmara hoje? Então, Modesto A Câmara hoje é... Eu acho até um pouco difícil de analisar Por quê? Porque boa parte dos vereadores Olha que nós temos 19 cadeiras lá Na Câmara de Vereadores de Barreiras E pouco se conhece os vereadores da nossa cidade Se você, Modesto, faz uma pesquisa Com a população de Barreiras Poucos, poucos irão saber O nome dos 19 vereadores Poucos se mostram atuantes E aqueles, às vezes, que querem fazer um bom trabalho São barrados por boa parte que tem lá Que apoiam o Executivo E que, às vezes, a gente olha assim Que fecha os olhos Para o que falta, né? Nos bairros mais carentes Os bairros mais carentes hoje Sofrem com a infraestrutura Sofrem com a degradação Coleta de lixo Tem bairro que fica lá Não sei quantos dias o lixo Impegnado E para a prefeita, você está com quem? Então, Modesto O PT Ele tem um direcionamento, né? O PT, hoje, ele está em conversa Com o partido aliado Base do governo do Estado Para poder fazer esse alinhamento E, assim, aprovar o melhor nome Para o prefeito que vamos apoiar Para a cidade de Barreiras Tirando a política, quem é Rodrigo? Rodrigo Modesto Eu sou um jovem, negro, né? Trabalhador Estudante Defensor das causas sociais Que não corro da luta Estou me colocando Nessa briga Nesse novo desafio da minha vida Porque é um novo desafio E, assim, não temerei E irei à frente até o final Rodrigo, hoje pré-candidato Amanhã, uma vez Amanhã, possivelmente, candidato Uma vez, vereador Que passa pela sua cabeça Que será o seu primeiro projeto Modesto Eu tenho, sim, algumas ideias, né? Que, futuramente Pode, sim, virar projetos Para toda a população de Barreiras Mas, a princípio O que é que nós pensamos Quando chegar lá Se chegarmos lá, né? Primeiro é escutar Toda a população carente de Barreiras Saber os seus anseios As suas necessidades Além de ter as nossas ideias Temos, sim, que primeiro saber O que é que a população deseja O que é que a população necessita E o que é que nós fazemos por elas Esse, sim, é o meu pensamento Antes de colocar qualquer projeto Ou ideia à frente Escutar a população Rodrigo, para nós concluir Eu queria que você fizesse um apelo aí Para a nossa população Diante desse problema Que nós estamos vivendo aí Caso ela saia Use máscara O que você acha? Para finalizar Então, Modesto Passamos por uma situação difícil Isso vem, sim, de uma falta de uma gestão Porque nós vemos Faltou gestão Tanto no governo federal E, infelizmente, o governo municipal Foi pelo mesmo caminho Então, eu apelo à população de Barreiras Que fique em casa Se necessário Eu sei que é difícil ficar em casa Já estamos, como se diz assim Saturados de tanto escutar Fique em casa Fique em casa Porém, é necessário Foram tomadas algumas medidas agora Pelo governo municipal Para amenizar essa situação Porém, nós, como cidadãos barreirenses Temos que fazer a nossa parte Se tiver que sair Se seja realmente necessário sair Que use máscara Lave as mãos com água e sabão Passe álcool em gel Para poder se prevenir Se for colocar máscara ou tirar Tire com cuidado Porque esse é um vírus que é invisível Ninguém vê onde ele está Quem está contaminado Porque tem as pessoas que são assintomáticas Às vezes nem sabem que estão contaminados Mas se estiverem na rua Estão transmitindo Então, muito cuidado Vamos manter o distanciamento É muito preciso que mantenhamos O distanciamento Para que Possamos prevenir Essa doença aí E que possamos sair mais forte dessa Né, Rodrigo? Com certeza, Modesto Juninho, aqui assim Com corte, porém Sem maquiagem Hoje foi Rodrigo Amanhã pode ser você Aqui sobre a luz da democracia Fecha a conta e passa a régua, pai